E aí galera, estamos conhecendo um amigo nosso aí, o Cleito Como é que você trabalhou? Trabalhou fora do Brasil, né? Ah, nos Estados Unidos, sofreu um pouquinho lá O caminhoneiro lá Não, o caminhão não Não era o caminhão que trabalhava não? Não, lá não Só aqui Estão conhecendo aí, tirador de sarra da gente Viu zoando aí, ó Agora já não vai poder mais tirar sarra Que eu vi que ele é aqui Dois lutadores de sumô Ele é gordo também, não Isso aqui é um calo Oswaldo Mililado Oswaldo Mililado Oswaldo Mililado Oswaldo Mililado Conhecido nosso aí da Rodai Está mais seco, não sei o que Não sei o que Na verdade você virou viado? Virei, virei ele para cá, virei ele para lá Todo tipo Olha lá a lojinha dele lá, ó Tem uma lojinha de acessórios lá Ele vende as bugigangas dele lá Então estamos aqui, estamos em Anápolis E mais um grande prazer conhecer os amigos aqui Que eram virtuais aí E... Tudo de bom Sai daqui Marimbondo Se chegar perto do Jair e a aveia persegue esse homem Não fica muito perto dela não Cuidado com as aveias Cuidado que o homem é doce Agora estou fazendo... Estou vendo lá também que você não conhece ela não Olha o que que os caras estão vendendo ali ó Lá no Grajal